E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 22 horas e 28 minutos, ainda dia 29 do 3 de 2024, e vamos reagir aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Olha, eu avisei que eu ia fazer o vídeo hoje cedo, e teve gente que disse que eu estava mentindo, que eu não cumpro as minhas promessas, mas estou aqui, disse que entre 9h30 e 10h30 eu estaria com vocês. Então, estou cumprindo o horário aqui hoje com vocês, tá bom? Ninguém vai brigar comigo hoje, com toda certeza. Vamos tratar aqui de vários assuntos. Acaba de sair umas pesquisas aí que botam o Alexandre de Moraes contra a parede e que demonstram que o ex-presidente Jair Bolsonaro já é visto no Brasil, mesmo sem ser preso. Bolsonaro já é visto como marketing político, e isso tem feito as pessoas abraçarem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não tenha dúvida, o STF está observando essa movimentação que está acontecendo, tá bom? Então, se prepara aí que eu vou trazer tudo para você agora. Deixa bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Não esquece você que está aí no... Não sei qual rede social você estiver, mas tem as estrelinhas que você pode ajudar o canal. Tem o Vale Demais, tem o Superchat. E aqui eu sempre deixo para vocês o link da vaquinha de apoio ao canal. Você que não apoiou o canal com a vaquinha ainda apoie, porque a sua ajuda é muito importante, tá bom? E logo depois que você ajudar o canal, isso aí é meu e-mail também. Manda um e-mail dizendo, Silvana, manda esse apoio para o teu canal, que eu vou na hora mandar uma mensagem de agradecimento a você. Eu faço questão disso, tá bom? Antes de nós entrarmos aqui nas questões sobre política, hoje é a sexta-feira, chamada de Sexta-feira da Paixão. A Sexta-feira Santa. E eu quero deixar um texto para vocês aqui sobre o dia de hoje. Isaías, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Isaías, capítulo de número 43, versos de número 3 até o 5. Observa bem como Isaías faz uma descrição exata do que aconteceu na Sexta-feira da Paixão, aproximadamente 700 anos antes de ter acontecido. Que coisa, né? Vamos aqui. Isaías, capítulo de número 53, verso do 3 em diante, que diz assim. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O cartigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos, ou melhor, fomos sarados. 700 anos antes de ter acontecido. Isaías profetizou isso daqui, né? Eu deixo aí pra vocês esse texto. Sexta-feira santa. Eu sei que vocês tiveram um dia ótimo em família. Alguns, na sua tradição, comeram peixe e outros tipos de comida. Mas não esqueçam, né? Que a sexta-feira é a cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A sexta-feira santa é a cruz. Vamos prosseguir aqui, porque se vocês deixarem, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou sapatear, vou rodar no mistério. E aí vai, vai ver se... Então deixa eu aqui focar no assunto da política, senão vira um culto aqui. E um culto pentecostal. Então deixa eu aqui entrar logo na questão aqui, porque temos muitos assuntos pra conversar. E eu quero começar com vocês aqui, tratando sobre a questão mais dura de hoje. Eu fiz um vídeo hoje à tarde pra vocês, pra comentar. E no momento tinha dois votos apenas, mas parece que mudou. Tá aí, ó. STF tem cinco votos para ampliar fórum privilegiado, né? De autoridade, praticamente já tá garantido. Isso daqui demonstra que houve um acordão, tá, pessoal? Eles conversaram e disseram, vamos fazer uma votação rápida pra ninguém pedir vista e pra já ficar aprovado. Relatou do tema Gilma Mendes defender o validado fórum para crimes praticados pelas autoridades no exercício da função, mesmo após saída do cargo. Em 2018, corte decidiu por regra mais restritiva. Tá aí, ó. Agora, quem foi que votou junto com Gilma Mendes? Aqui tá os outros ministros. Além do relator, quem votou também para manter esse absurdo aí? Cristiano Zanin, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Dias Tófoli. E o Gilma Mendes, então, cinco votos votaram para fazer a chamada ampliação do fórum privilegiado. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão comemorando como se fosse uma vitória. O Barroso pediu vistas. Então, o Barroso tem 90 dias aí para liberar a vista ou vai voltar automaticamente. Agora, eu vou dizer pra vocês uma coisa. O que o STF fez pode estar sendo um tiro no pé. Por quê? Porque está acontecendo no Congresso uma movimentação para acabar com o fórum privilegiado. É isso daí. Está acontecendo agora no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, uma discussão para acabar com o fórum privilegiado. O que o Gilma Mendes fez, juntamente com os demais ministros aqui, foi dar um verdadeiro tiro no pé. Porque o que ele está dizendo aí? Mesmo depois que uma autoridade sair do cargo, ele vai continuar sendo julgado pelo STF. E muitos estão querendo acabar com o fórum privilegiado para não ir mais para o STF. Eles querem passar pela primeira instância, porque na primeira instância pode recorrer na segunda instância. Na segunda instância pode recorrer para a terceira instância. E se não resolver, vai para a última instância, que seria o STF. E mesmo no STF ainda terá como recorrer. Agora, se o caso cai direto no STF e cai na mão de um Alexandre de Moraes da Vida, ele dá a decisão e você não tem mais a quem recorrer. Acabou. Então, o que acontece? Hoje, o entendimento dentro do Congresso é que o STF está se tornando uma situação tão difícil que o pessoal não está querendo mais cair na mão do STF. Deu para entender aí o que está acontecendo? Então, o que o Gilma Mendes fez, ele fez focando, olhando para o Bolsonaro. Mas eles podem ter acertado no próprio pé, porque vai fazer a maioria dos ministros mudar. E o próprio Mário Sabino, eu não vou trazer o artigo todo, mas eu aconselho vocês a dar uma olhada aí no artigo do Mário Sabino. Ele fez o seguinte manchete hoje. Está aqui, ó. Foram privilegiados. O importante não é o Zequinha, é Bolsonaro. Mário Sabino demonstrando que tudo que eles estão fazendo hoje é por causa do Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Estamos assistindo mais uma mudança de entendimento do STF sobre o fogo privilegiado. É preciso manter o Bolsonaro sobre a alçada do tribunal. É isso, só isso. O que o tribunal está fazendo? Vamos fazer de tudo para que o Bolsonaro esteja nas nossas garras, nas nossas unhas. O Moraes está dizendo, não pode tirar o Bolsonaro das minhas unhas, que eu quero continuar apertando o Bolsonaro. Só que, olha, o aperto do Moraes está trazendo, na verdade, o povo para junto do Bolsonaro. Está aí, ó. A única segurança jurídica do Brasil é a insegurança jurídica. Como vemos no Bússeres do Foro Especial, prerrogativa de função, puramente conhecido como fogo privilegiado, assim como Corinthians é coringão e Flamengo é mengão. Olha aí, ó. A jurisprudência nativa é de ocasião. Muda-se o entendimento jurídico. O entendimento, né, sobre essas questões, a sabor das conveniências pessoais e políticas. Gente, o que o STF está fazendo hoje, como eu já comentei com vocês, é dois tiros no pé. Dois tiros. Um tiro no pé que o STF vai estar dando força ao Congresso para acabar com o foro privilegiado. Isso é bom para todo mundo, tá? Acabar com o foro de privilegiado. Mas é um tiro de bazuca também na economia do Brasil. Os investidores estão indo embora do Brasil. Eu fiz uma matéria essa semana para vocês. Eu não sei quem lembra aí. Eu fiz uma matéria dizendo que só esse ano, só esse ano, e nós estamos no início do ano, de 2024, já tivemos uma fuga aí de aproximadamente 25 bilhões. 25 bilhões de reais foram embora do Brasil, porque não quiseram investir no Brasil por causa das ações do presidente do Brasil, mas por causa da insegurança jurídica também. Aí o STF muda o entendimento novamente agora da questão do foro privilegiado. Por quê? Porque querem manter o Bolsonaro na unha. Eles querem continuar apertando o Bolsonaro na unha. O Moraes quer cercar o Bolsonaro, não quer perder o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, é todo objetivo focado no ex-presidente Bolsonaro, como eu fiz o vídeo hoje. Porém, o povo, que não é bobo, está de olho no que o Moraes está fazendo. Vamos daqui para duas manchetes. Saiu uma matéria do Datafolha, que é o Datafake, que a gente sabe o que é. Olha, não dá para confiar no Datafolha. O Datafolha é um instituto de pesquisa totalmente politizado, que sempre as suas pesquisas saem aí tentando corroborar ou amenizar ou suavizar a vida do sistema. E olha aqui. Avaliação do trabalho de Moraes na nova pesquisa Datafolha. Olha isso aqui, hein? Instituto faz levantamento sobre a atuação do ministro do STF nos inquéritos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Botaram aqui sobre o que o povo está achando do Moraes. Nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou como estava a avaliação dos entrevistados. Segundo levantamento, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem sua conduta aprovada por 37% aprova o Moraes. Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Das pessoas, enquanto 33% reprovam a atuação. Gente, o Moraes está botando idosos, casais, jovens, dando 17 anos de cadeia para pessoas que fizeram apenas vandalismo. E dizer que a sociedade aprova isso? Mentira. Não confie no data fake. É mentira. Estão tentando passar para o Moraes que a população o apoia. Há várias outras pesquisas que nos mostram uma métrica que a população não apoia isso. Outra aqui, Bolsonaro e a tentativa de golpe. Agora, olha só como contradiz. O Instituto também perguntou aos entrevistados se o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado para permanecer no poder após a derrota. Para 50% dos entrevistados, o ex-presidente tentou um golpe. Outros 37% discordam. Então, aqui o data fake, 55% acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Então, tipo assim, mais da metade do Brasil querem o Bolsonaro preso porque ele tentou dar um golpe. Agora, vamos ver outra pesquisa aqui. A gente tem pesquisa aqui para contraditar essas aberrações. Vamos aqui, se eu não me engano, a própria pesquisa do Datafolha contradiz as outras pesquisas. Para você ver que é uma bagunça. Eles tentam criar uma métrica para favorecer o Moraes, mas eles acabam deixando. Olha só, pulso. Isso aqui é Datafolha. Datafolha, 65% acham que invasão da sede dos poderes em 8 do 1 foi vandalismo. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui dá vontade, cara, de rasgar. Se eu tivesse o papel na mão, eu rasgava esse papel. Eu pegava o papel e rasgava na hora. Porque é um absurdo o que eles estão dizendo aqui. 65% acham que invasão da sede dos poderes em 8 do 1 foi vandalismo. Se 65% acham que foi vandalismo, então por que 37% estão aprovando o Moraes? Se foi vandalismo e ele deu uma pena 17 anos de prisão. Vandalismo é dois anos de prisão, no máximo. E aí a pessoa não fica nem preso, fica no semiaberto. Vou dizer para vocês uma coisa. Então, uma pesquisa contradizendo a outra, demonstrando que o Datafake nem o Datafake se entende. Está aí, foi vandalismo. Para 30% foi tentativa de golpe. Pesquisa aponta que percepção entre bolsonaristas e petistas é diferente. Evidente que sim, né? Isso aí eu não preciso nem pegar. Agora, eu vou trazer uma pesquisa aqui, porque não dá para acreditar no Datafake. Mas vou mostrar uma pesquisa aqui para você que eu acredito. Essa pesquisa eu acredito. E essa pesquisa, ela demonstra a real percepção das pessoas sobre o Alexandre de Moraes. E eu vou contar para vocês uma coisa que está acontecendo no Brasil. Está crescendo a percepção no Brasil. Percepção, entenda a expressão. Está crescendo a percepção no Brasil. Que o Alexandre de Moraes é um verdadeiro perseguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segura aí que eu tenho várias pesquisas para mostrar. Cresce a percepção que o Moraes é um perseguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que o Bolsonaro é um perseguido pelo TSE. E que a inegibilidade do Bolsonaro foi uma maldade do Xandão. É o que está acontecendo. Por isso eu botei aí. Deu ruim. Moraes em xeque. Ele perdeu a narrativa. Perdeu a narrativa porque o povo olha para o Moraes e vê no Moraes um perseguidor. Está aí. Isso aqui. Oeste. Aumenta a percepção de que Bolsonaro... De que condenação de Bolsonaro no TSE foi injusta. Por decisão da Corte Eleitoral, o ex-presidente da República está ineligível por oito anos. Como a gente sabe muito bem. Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisa, nesta quinta-feira, dia 28, ontem, mostra que cresceu o entendimento de que a condenação do Tribunal Superior Eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi injusta. Por decisão da Corte, ele está ineligível por oito anos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Conforme os dados do levantamento, 48,9% dos entrevistados, afirmaram que a decisão de tornar Bolsonaro ineligível foi injusta. Foi injusta. Para 44,6%, a decisão por parte do TSE contra o ex-presidente e atual presidente do partido foi justa. Não sabe ou não opinaram 6%. Acredito que seja até mais do que isso. Os números divulgados nesta semana pelo Paraná Pesquisa diferem desapresentados a mesas. Em agosto de 2023, a posição entre justa e injusta está investida. Na ocasião, 48 concordava com o parecer da justiça eleitoral. Olha bem, dizem que há um tempo atrás, a maioria das pessoas acreditavam que o Moraes tomou uma decisão justa. Mas está saindo tanta coisa do Moraes. O Moraes continua agindo como se fosse um xerife no Brasil, tomando decisões absurdas, e o jogo começa a mudar aí, e a percepção das pessoas estão mudando. Está aí. Na ocasião, 48 concordava com o parecer, enquanto 45 discordava. Olha aí, justa e injusta. Então, o que eu quero passar aqui para você? De cara agora, há uma percepção geral no Brasil de que o Alexandre de Moraes é um perseguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro, mesmo sem ser preso, porque o Bolsonaro não foi preso, não está preso e nem será, o que acontece? Cresce uma percepção de que existe uma perseguição contra a pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa percepção é o que está fazendo o Bolsonaro ser impulsionado em todas as coisas. A Adelaide Stuck está dizendo aqui para mim, boa noite, Silvano, e a todos os seguidores da página do SS aí. Feliz Páscoa a todos. Olha, Feliz Páscoa a todos os seguidores aí na nossa página, aqui também no You. Muito obrigado a todos vocês aí que estão apoiando o canal. Feliz Páscoa, mas eu estarei com vocês no domingo. Não pensa que vocês, Adelaide, vão se livrar de mim, não. Eu vou estar com vocês amanhã, eu vou estar com vocês domingo. Então, não pensa que vão ficar livres de mim, não. Todo dia eu estarei aqui junto com vocês. Já separa aí um prato de comida aí no almoço de domingo para mim, que eu vou aparecer aí, tá? Mesmo que seja virtual. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Então, deixa aí para vocês, demonstrando para vocês que o pessoal percebe. O Moraes está tomando decisões, uma atrás da outra, que demonstram que ele está perseguindo o ex-presidente Bolsonaro. Vamos aqui para uma decisão que aconteceu agora, 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 que demonstra que o Moraes é um perseguidor. Olha aqui, ó. Saiu agora, os jornais estão bombando aí. Alexandre de Moraes nega devolução de passaporte a Bolsonaro para a viagem a Israel e diz que retenção é necessária. É necessária por quê a retenção? Quando o Lula da Silva foi solto da prisão, acabaram com a prisão em segunda instância, liberaram ele para viajar, mesmo com risco de fuga. E olha, um criminoso, que tinha um monte de processo ainda para ser julgado contra ele, foi liberado para viajar. Bolsonaro não tem nenhuma condenação, nenhuma condenação. Então, daí dá para você ver a maldade do Moraes. Está dizendo que é necessário? É necessário coisa nenhuma. O ministro do STF seguiu o parecer da PGR, contrário ao pedido feito, pegou a defesa. Na verdade, isso aí é a ação do governo. Eles não querem a fotografia de Bolsonaro em Israel, junto com Benjamin Netanyahu, no muro das lamentações, orando. Eles não querem essa imagem, porque eles sabem que essa imagem vai ter um efeito muito grande aqui no Brasil. A decisão do magistrado foi antecipada pelo Grupo News. A defesa de Bolsonaro havia pedido a devolução do passaporte para que o Bolsonaro viajasse a Israel entre os dias 12 e 18 de maio. Os advogados argumentavam que o ex-presidente foi convidado. Pelo ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A decisão de Moraes segue o entendimento da PGR, que se manifestou contrário à restituição do documento. Olha aí. Para Moraes, a medida de apreensão do passaporte permanece necessária e adequada, já que a investigação, inclusive, quanto à requerente, a desse encontro em andamento. As diligências estão em curso. Razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta. Olha, o Moraes é um verdadeiro perseguidor, é um déspota. É um déspota. E ele está agindo a favor do governo. Porque o que o governo não quer? Não quer ver. Acabou de ser uma pesquisa essa semana que o Bolsonaro lidera as pesquisas para ser presidente novamente no Brasil, mesmo inelegível, mesmo com risco de ser preso. Aí o Bolsonaro vai para Israel. É recebido com honra, acho que pega o Benjamin Netanyahu. Aparece lá no muro das aglamentações orando. A mídia bomba isso aqui no Brasil. E aí o Bolsonaro demonstra que apoia Israel, que é contra o Hamas, que repudia o que aconteceu no dia 7 de outubro. E aí o que acontece? Como é que fica a cara do atual presidente? Então, eles estão tentando proteger o atual governo. É isso. É isso. Estão tentando segurar o Bolsonaro para proteger o atual governo. E é isso que eles estão pensando também nas eleições de 2024. Eles estão tentando tirar o Bolsonaro do jogo, porque o Bolsonaro, junto com a Michelle Bolsonaro e os outros, tem um efeito muito grande sobre a população e pode acabar mobilizando pessoas para que tenhamos uma eleição absurdamente a favor do PL e da direita. Então, eles estão com medo. Por quê? Porque isso aí é preparar a cama para 2026. E é tudo que o Moraes não quer. Eles não querem a direita forte no Congresso em 2026. Então, isso aí é o que está acontecendo. É um absurdo total. Eu já deixo aí de cara para vocês essa situação do Alexandre de Moraes. e vamos continuar aqui reagindo. Eu vou trazendo mais notícias sobre isso, mas o Moraes está totalmente desmoralizado. Os áudios do CID. O STF não deu o sinal verde para ele prender o Bolsonaro. Ele sabe que o PGR vai negar a prisão do Bolsonaro. Ou seja, o Moraes e a imprensa militante pedindo a prisão do Bolsonaro, botando o Moraes contra a parede, e o Moraes não pode fazer nada. Não tem apoio. Então, o que acontece? Está fragilizado nesse momento. Essa é a verdade. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Olha aí. Eliane Castanhede fez aqui uma análise. Está aí a opinião. A quem interessa recalibrar os contornos do Fórum Previlegiado para manter Bolsonaro no STF? Olha, todo mundo sabe quem, né? Mudança está novamente em discussão. E votação no Supremo depois da redução do Fórum Previlegiado há seis anos. Ações contrapagamentárias, a corte caiu 80%. Assim como quem não quer nada, o ministro Gilmar Mendes já levou a julgamento pelo Plenário Virtual do Supremo em plena Sexta-feira Santa uma questão deveras complexas sobre o Fórum Previlegiado. Por que agora? Por que no meio de um feriadão? Eu comentei sobre isso, hein? Sexta-feira Santa, o STF trabalhando contra o Bolsonaro. Que coisa, hein? Por que no Plenário Virtual há quem tenha ficado com uma pulga atrás da orelha? Será que é para garantir que os inquéritos do ex-presidente Bolsonaro sejam mantidos no STF, evitando recursos dos seus advogados em sentido contrário? É uma dúvida. É uma dúvida, uma ova, o Iane Castanhete. É uma certeza, né? Botando aí que é uma dúvida. Que dúvida? Todo mundo sabe qual é o objetivo do STF em mudar a jurisprudência do tribunal sobre a questão do Fórum Previlegiado. Eles estão querendo ampliar o Fórum Previlegiado para manter o Bolsonaro nas unhas do Moraes, né? Eles estão querendo manter o Bolsonaro para eles continuarem tentando aí impedir o Bolsonaro de fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Gente, é um absurdo total, né? É um absurdo total o que acontece no Brasil hoje. Coisa vergonhosa. Vou contar uma coisa aqui para você. É muito vergonhoso o que está acontecendo. A perseguição é explícita. Eles tentam aí dar um verniz de justiça, de jurisprudência, mas vou dizer para vocês uma coisa. O povo está vendo, o mundo está vendo, o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil, né? E a situação fica. Vamos aqui para outro, aqui também no Estadão. O Estadão trouxe outra matéria sobre isso. Olha só. Mudança no Fórum enfraquece tese de que STF não pode julgar o Bolsonaro por joias e cartão de vacina. Supremo discute mudança no alcance do Fórum, o que pode impactar ações sobre o ex-presidente. Aí o Barroso suspendeu aí, pediu vistas, mas ele depois vai liberar as vistas e todo mundo sabe que o Barroso vai acabar liberando ou vai ser derrotado, porque o Gilma Mendes parece que já tomou a dianteira, já fez todo mundo votar do jeito que ele quer e está todo mundo indo aí junto, né? Nessa mudança absurda. Então a gente sabe para onde isso vai dar. Pessoal, vamos aqui para uma notícia que é nacional, mas também internacional. a dita presidenta do PT, a Grécia Hoffman, está em Cuba. E olha, ela foi em Cuba para oferecer para Cuba o nosso dinheiro. Cuba já nos deve o suficiente. E olha aí, deixa eu tirar isso aqui. Grécia Hoffman está aí, em Cuba, a Grécia Hoffman pergunta o que mais o Brasil pode fazer para ajudar Cuba? O presidente nacional do PT se encontrou com o presidente do país carimbenho, Miguel Dias Canel, e afirma acordo de cooperação com o Partido Comunista Cubano. Gente, isso aqui é a vergonha da vergonha da vergonha da vergonha. Isso aqui é a vergonha, isso aqui é uma humilhação para o Brasil. Vou te contar por quê. Vou contar por que isso aqui é uma humilhação para o Brasil. Porque o mundo inteiro está vendo, o mundo inteiro está vendo Cuba prendendo o seu próprio povo, o povo está indo para as ruas, o povo está indo para as ruas, protestar contra a ditadura cubana, não há comida, não há energia, não há nada, o país está quebrado. E aí a presidenta do PT foi lá enviada pelo presidente dizendo o que nós podemos fazer para te ajudar. Quer ajudar o Cuba? Acaba com essa ditadura. Faz aí nota contra a ditadura, ajuda o pessoal que está preso, manda libertar os milhares de presos que estão na cadeia, mulheres, homens, pastores, padres, manda liberar o pessoal que está preso. Eu vou contar para vocês uma coisa, um absurdo o que a Grécia Hoffman está fazendo e eu espero sinceramente que o Brasil observe esse absurdo do que está acontecendo nesse momento. Grécia Hoffman dando apoio, dizendo que dará apoio do Brasil à Cuba. Cuba já deve o Brasil, não paga nem o que deve. é um absurdo total. Pessoal, vamos ficar atentos ao que está acontecendo agora, essa tentativa do governo, porque, enquanto eles estão dizendo que vão ajudar Cuba, aqui no Brasil está tudo estourando, alimentação cara, tudo subindo. E olha esse daqui, mais uma surpresinha, mais uma surpresinha do governo do amor. Está aí, preço dos medicamentos poderão subir até 4,5%. Entenda? O estado do Rio e valores ainda sofrerão impacto do aumento na alíquota do SMS, ou seja, vão ficar mais caras ainda. É 18%, 20%. Reajuste será acima da infração esperada para esse ano. Olha só a situação, remédios vão ficar mais caras ainda. Agora, a Grécia Hoffman vai em Cuba oferecer o nosso dinheiro. Nós não temos nem para nós, ela vai oferecer para Cuba e continuam apoiando o absurdo que acontece em Cuba. Agora, o presidente do Brasil fez uma crítica fake à Venezuela, fez uma crítica tímida, tem gente apoiando e o embaixador da Venezuela foi pedir satisfação. Está aí, após críticas sobre eleições na Venezuela, embaixador pede reunião com o presidente. Eu até imagino o embaixador da Venezuela botando o atual presidente contra a parede e dizendo para ele, olha só, você lembra que nós sustentamos você durante 15 anos? Mandamos malas e malas de dinheiro aqui para fazer de você presidente do Brasil? E agora que você está no bombom aí, voltou para cima da carne seca novamente, você está nos criticando? E aí, meu amigo, a Venezuela não aceita que o atual presidente os critique. Maduro disse o seguinte, a crítica que o presidente do Brasil fez parece que foi escrita pelos Estados Unidos, ou seja, ele não aceita, por quê? Porque ele sustentou esse presidente do Brasil. Como disse, na derração premiada de Hugo Alpollo Cavarral, a Venezuela sustentou o PT e o presidente Guilherme Inácio Guadalha Silva durante 15 anos, tá? 15 anos, o presidente do Brasil nega, mas o Hugo Alpollo Cavarral disse que tem como provar. Então, vamos aguardar a derração que vai sair aí do Hugo Alpollo Cavarral para a gente ver. Agora, pessoal, mais um instituto de pesquisa bota o presidente do Brasil para baixo. Tá aí, ó, vamos aqui, desaprovação ao governo da Lula da Silva, cresceu 8 pontos, desaprovação, cresceu 8 pontos em 7 meses, indica levantamento, ou seja, esse governo tá derretendo, tá derretendo em todos os quadrantes, é só notícia ruim, é só notícia ruim, mas a bomba mais pesada que ele tomou foi saber que o Bolsonaro já é o preferido das pessoas para voltar à presidência. Nunca deixou de ser, mas a gente sabe o jogo que tá acontecendo no Brasil. Agora, eu queria fazer algo aqui com vocês rápido, eu vi que o Gazeta do Povo fez um quiz, né, sobre quem você é, quem você apoia, você apoia o Biden ou você apoia o Trump? E isso não é dizer, ah, Silvano, eu apoio o Biden, não, nós vamos entender se você apoia o Biden ou o Trump dependendo do que você acredita, quais são as suas teses, qual é o seu apoio. Então, vou fazer um quiz aqui com vocês rapidamente e eu quero que vocês joguem comigo, tá bom? E eu quero já pedir o seguinte, nós vamos entrar agora para as notícias internacionais, 31 minutos, estamos separando agora, notícias nacionais, 30 minutos só de notícias nacionais para vocês, deixando vocês a par de tudo o que aconteceu no Brasil, tá? E eu quero pedir a você, deixa a curtida no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, não esqueça aqui, o link, tá aqui, esse link aqui, a chave, pique-se de apoio ao canal, você que não apoiou o canal com a vaquinha, apoie, porque a sua ajuda é sempre muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos agora para o quiz e logo em seguida para as notícias internacionais. Agora, me responde aí, você apoia o Trump ou você apoia o Joe Biden? Mas eu não quero que você diga, eu apoio o Trump e o Biden, eu quero que você diga aqui, olha aqui, aqui tem um quiz, tá? Acredito que está saindo, eu vou deixar bem grandão aqui para vocês, para vocês acompanharem esse quiz, deixa eu ver se ficou bem grandão, ó, está grandão, o quiz está grandão, né? Agora você está conseguindo enxergar bem, olha só, Trump ou Biden? Você nas eleições americanas, você votaria em quem? Descubra qual partido americano lhe representa. Vamos começar aqui e vamos fazer um quiz aqui, eles botaram aqui, ó, primeira pergunta, o aborto deve ser legal mesmo depois do primeiro trimestre da gestação? Sim ou não? O aborto deve ser legal mesmo depois do primeiro trimestre da gestação? deve ser legal o aborto? Eu discordo, tá? Agora me diz o que você acha aí. A população deve ter o direito de possuir armas, né? Semi-automática com um fuzil? Olha, eu acredito que sim, principalmente nos Estados Unidos, que a gente está pensando que nos Estados Unidos o Brasil tem que ter direito de ter armas, né? Nós não temos esse direito aqui, só bandido que tem. O Estado deve promover ações afirmativas para aumentar a presença de minorias em cargo público? Olha, eu discordo, acho que tudo tem que ser o mérito, e esse monte de emaranhado de coisa acaba fazendo um monte de pessoas entrar sem qualificação, a verdade seja essa. Os Estados Unidos devem construir uma barreira física para impedir a chegada de imigrantes e gregais? Olha, se fosse o meu país sendo invadido como está acontecendo nos Estados Unidos, eu concordo, tem que ter uma barreira sim, tá? Outro, o Estado deve permitir que menores de idade passe por transição de gênero? O que você acha? Você concorda? O Estado deve permitir transição de gênero de menores? Sim ou não? Você concorda, discorda ou não sabe? Eu discordo, com toda certeza eu discordo que isso é um absurdo, né? Uma pessoa, a pessoa não tem nem a capacidade às vezes de se ver, de se decidir e já toma uma decisão dessa, muito perigosa. Outra, a redução dos impostos é a melhor forma de incentivar o crescimento econômico ou fazer igual o Haddad e o PT estão fazendo no Brasil, enchendo o país de imposto? Então, a redução de imposto é a melhor forma de incentivar o crescimento econômico? Você discorda ou você concorda? Eu concordo, né? A melhor forma de incentivar a economia é diminuir o imposto, que sobra mais dinheiro no bolso do povo para gastar. O governo americano deve priorizar a identidade tradicional americana? Discordo ou concordo? Ou não sei? Olha, a história americana, o início, a história dos fundadores é uma história muito bonita e sim, eu concordo que tem que olhar para esses parâmetros que é muito importante. Outra pergunta, o multiculturalismo fortalece a sociedade dos Estados Unidos? Olha, gente, o multiculturalismo todo mundo sabe o que é. Nós sabemos que nós estamos dentro, até no Brasil, de uma região com várias culturas e isso nos enriquece. Estados Unidos, então, é construído por várias mãos de pessoas de todas as partes. Então, o multiculturalismo fortalece a sociedade americana? Sim, eu acredito que sim. É preciso aumentar o rigor na punição de criminosos reincidente. Você conforda que tem que ter maiores penas para quem comete crime e volta a deringuir? Com certeza, eu concordo, tem que ter penas maiores. O governo deve ter medidas urgentes para combater as mudanças climáticas? Olha, do jeito que está acontecendo, eu discordo. Acho que o discurso do New Day é mais para ajudar países de esquerda, porque a China não diminui nada, então o país tem que ficar muito atento. O Brasil nem precisa disso, o Brasil tem toda uma fonte limpa de energia, o Brasil não tem que entrar nesse jogo da esquerda mundial, não. As afirmações classificadas como discurso de ódio devem ser aceitas em nome da liberdade de expressão? Olha, no meu entender, sim, tem que ser aceita porque com desculpa de discurso de ódio, eles estão perseguindo todo mundo, então quem é que vai definir o que é e o que não é? Então, está aí, vamos ver o que eu sou. O que vocês acham? Diante das respostas que eu dei, eu sou republicano ou eu sou democrata? Vamos ver aqui, aqui eles pedem para confirmar o e-mail, aí você bota o e-mail aqui e vamos ver aqui se eu sou republicano ou sou um democrata, cadê, cadê? está aí, olha isso aqui, seu resultado é partido republicano, 92% dos republicanos tiveram esse resultado do participante, você está mais perto de Donald Trump que de Joe Biden, o partido republicano costuma valorizar a liberdade econômica, os direitos individuais como o direito de adquirir armas, em temas como aborto e agenda LGBT, os republicanos são claramente mais conservadores que os democratas, dentre as figuras icônicas do partido está o Abraham Lincoln, o Eisenhower e Ronald Reagan, está aí, Trump voltando para os Estados Unidos, está voltando a ser presidente e dentro do quiz eu virei republicano, na verdade eu sou, e você? Diante de tudo que você viu aí, você saiu como o quê? Você saiu como republicano ou você saiu? O nosso amigo está comentando aqui sobre o multiculturalismo é ruim, sim, mas o multiculturalismo que ele está comentando é dentro da sociedade, é dentro da sociedade, há uma reunião de culturas dentro de toda a sociedade, isso faz sim toda a sociedade estar dentro desse multiculturalismo interno que eu estou comentando aí. Então vamos prosseguir aqui e sair a questão de opinião. Agora vamos aqui para notícias internacionais, vamos reagir rapidamente aqui. Olha, a Maria Corina, que foi vetada para ser candidata à presidência e está indicando alguém do seu partido, ela faz aqui o seguinte, eleições, Venezuela, Maria Corina Machado agradeceu o atual presidente do Brasil, desculpa, Gustavo Petro e Macron, mas pediu mais apoio internacional. Olha, o presidente do Brasil não fez praticamente nada, mas acho que ela fez isso para irritar o Nicolás Maduro. O Antichavista pediu aos líderes democráticos do mundo que se unisse para exigir que o regime de Nicolás Maduro permita que Ores se registre como candidata. Está tendo uma pressão aí para a Corina e Ores, essa daqui, vizinha aí a Maria Corina, sair candidata, mas o Maduro só quer que saia candidato quem é do seu grupinho, tá, pessoal? Essa é a verdade. Vamos para uma outra notícia aqui, eu estou apenas parafraseando notícias internacionais, tá bom, pessoal? Vamos para outra notícia aqui porque está aí, preparando-se para a guerra com a China, os fuzilheiros navais dos Estados Unidos estão reestruturando a forma como vão lutar. Lembrando que a China tem um exército enorme em número de pessoas, né? Os Estados Unidos redesenharam suas estratégias militares com um novo regimento de fuzilheiros navais para enfrentar possível conflito no Pacífico Ocidental. Então, os Estados Unidos trabalha aí com uma estratégia, né? Diferente, ó. O artilheiro da Marinha ajoelhou-se no solo rochoso e avermelhado de uma pranice vulcânica de 1.800 km de altura. Ele posicionou o lançador de foguete sobre o ombro e focou em seu alvo. Um veículo brindado, enferrujado, a 365 metros de distância, disparou. Dois segundos depois, um bang. Olha aí, ó. Cadê? Alvo perfeito, disse o comandante do pelotão. O artilheiro cabo Cadete em Haldes, 23 anos, é um membro do 3º Regimento de Fuzilheiros Navais do litoral. Uma nova formação que reflete o mais recente conceito militar de combater adversários como a China, a partir de ilhas estratégicas remotas no Pacífico. Então, os Estados Unidos já fazem treinamentos aí, ó, focados em como combater a China no terreno, tá? Da China, lá no terreno, nas ilhas, lá dos países asiáticos. Então, meu amigo, vamos ficar atentos aí porque a China também já se fortalece aí. Dizem que em 2027 a China estará preparada para invadir a Taiwan e os Estados Unidos se preparam aí para dar uma resposta à China também. Então, você está vendo que o jogo está brutal para todos os lados. Vamos aqui para uma outra notícia também. Vamos aqui rapidamente sobre Israel. Tá, pessoal? Olha só. As forças de defesa de Israel mataram vice-comandante da unidade de foguete do Hezbollah em operação de drone. O terrorista identificado como ali, Abdel Hassan Naim, foi atropelado enquanto conduzia um carro na cidade de Basuriv, perto de Tiro. Ele trabalhou para planejar e operar a lançadora de retaguarda de Israel. Está aí, Israel botando para quebrar, enfraquecendo ramais em todas as posições. Vamos aqui para uma outra notícia, uma outra notícia importante também. Olha só isso daqui. Israel já preparando o período pós-guerra, preparando o período pós-guerra, olha aí. Israel prepara uma zona tampão em Gaza para garantir o melhor controle da faixa no longo do prazo. está aqui, estão fazendo uma nova análise. Eles vão fazer, na verdade, um perímetro maior entre a região de Gaza e Israel para evitar que aconteça o que aconteceu no dia 7 de outubro. Eles vão criar maiores barreiras sobre essa situação. Vamos aqui para outra, eu estou apenas parafraseando, porque hoje também, como vocês sabem, sexta-feira santa, houve várias procissões que os cristãos em Israel fazem nas ruas de Jerusalém. Está aí, no meio da guerra, cristãos palestinos se aproximam da cidade velha de Jerusalém para a procissão da sexta-feira santa. Esse evento ansiosamente aguardado todo ano traça o caminho de Jesus até a crucificação e destaca diferentes momentos de sua jornada. Então, está aí, olha a multidão em Israel, cristãos ortodoxos, vários cristãos também palestinos fazendo a sua procissão nessa região demonstrando toda a sua fé em Jesus Cristo e defendendo suas convicções. Muito importante isso aí que está acontecendo. Vamos aqui agora para um alerta para vocês, vamos aqui direto para a Ucrânia. E olha, a situação da Ucrânia, Estados Unidos está fazendo muita promessa, OTAN está fazendo muita promessa, mas entre a promessa e a ação está tendo pouca ação. Porque está aí, o chefe, olha isso aqui, o chefe do exército, o chefe do exército ucraniano alertou mais uma vez que as suas tropas estão ficando sem munição. Alexander Sirky disse que a escassez de seu arsenal, de seu arsenal, os esforços a adotar uma estratégia retirada no fronte nas últimas semanas. Ele disse que vai fazer novas retiradas. Por quê? Porque eles não vão ter como segurar o Putin, segurar a Rússia na frente se não receberem armas. E os Estados Unidos, a OTAN, não estão mandando armas, mas estão mandando muitos discursos. Até agora as armas não chegam, os discursos chegam. então parece que vai ter mais um recuo. Se a Ucrânia recuar mais um pouco, a Rússia avança mais um pouco. Daqui a pouco, meu amigo, a Rússia está novamente na porta de Kiev se continuar com esses avanços. Essa é a verdade, é o meu pensamento. Deixa bastante curtida, estou vendo o pessoal pedindo curtida, deixa bastante curtida no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e não esqueça de apoiar o canal Cavaquinha, que é muito importante. Agora, última notícia da noite para a gente finalizar, a Trump está nadando de braçada nas eleições americanas, mas eu quero mostrar para vocês como está a situação nos Estados Unidos. Uma matéria aqui interessante, olha só, a mulher se torna viral com a história de como seus valores conservadores e cristãos fizeram com que ela fosse demitida da Starbucks. Olha aí, pessoal, Starbucks, aquela famosa cafeteria, demitiu uma menina só por causa dos seus valores conservadores. Olha aí, quando você é o sal da terra, você vai deixar as pessoas salgadas, ok? Olha só, conselho sábado de Terry Trice, uma jovem que se inscreveu para trabalhar em uma cafeteria Starbucks, porque estava interessada no programa de assistência mensal de programa online da Arizona State University. Antes de trabalhar na Starbucks, eu não sabia nada sobre ela. Certo que era considerada uma cafeteria buge, disse, Trice em entrevista segundo a Fox News. Então, não sabia que era uma empresa muito liberal, olha só, esquerdista, né? Em um vídeo do TikTok, Trice conta a história de como foi demitida da Starbucks por causa de seus valores cristãos conservadores. Olha aí, está aqui, está esse vídeo aqui que ela botou no TikTok, está gerando grande reação. Segundo a Fox News, o Starbucks em questão estava localizado em Apex, na Carolina do Norte. Trice disse que como funcionária de Starbucks há dois anos, estava acostumada com junho, que é comemorado como mês de orgulho por muitas empresas acordadas sendo o mês de provar o arco-íris na Starbucks quando a empresa coloca orgulho e decorações. Segundo o Trice, nos anos anteriores ninguém reclamou de ela ter ficado de fora das comemorações. não estou ninguém apenas, não estou disposta a concordar com tudo o que você quer fazer, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, disse o Trice. Mas Trice disse que, nesse ano em particular, eles foram um pouco além do arco-íris e as coisas estavam começando a ficar com gosto azedo e não doce. Trice disse que a Starbucks colocou uma parede de vidro perto da caixa registradora com definições de diferentes atrações sexuais, o que Trice temia, não ser algo que as crianças que entram no café deveriam ver. Eu não os envergonhei por isso, mas estava apenas dizendo que aquele tipo vocês precisam ter cuidado. Vocês sabem, temos famílias entrando aqui e as crianças vão ver isso? Eu disse especificamente, mesmo que o conselho tivesse dito heterossexual, eu simplesmente senti que isso não precisava ser adicionado da decoração. Trice disse a Fox News que até alguns de seus colegas concordaram com o conselho que não era apropriado. O conselho então também anunciou vários tipos de pronomes que ela botou aí, vamos aqui, vamos aqui, estão menos comuns, mas ainda válidos, e você sempre pode misturar e combinar, instruir o quadro negro de acordo com o Trice informou a News. Uma segunda questão surgiu quando a Starbank começou a insistir que os funcionários se dirigissem a todos pelo pronome de sua preferência. Eu estava disposto a chamar as pessoas pelo nome, estava disposto a evitar usar pronomes, mas é contra a minha fé mentir, mesmo que seja a menor mentira. Então, isso significa que se eu vejo que você é homem e te chamo de mulher, isso é mentir, isto é, identificar você como algo que Deus não criou para ser. Isso é identificar você como algo que Satanás quer identificar você, como disse o Trice, então ela não gostou, está aí a menina aí, né? O objetivo final é confundir, você enganar sobre sua identidade. Trice passou a compartilhar como ela acredita que Deus lhe deu um aviso em um sonho de ir antes de seu gerente informá-la de que houve uma reclamação sobre ela. Olha isso aqui. Houve uma reclamação de que alguém disse ah, só sinto que ela não se sente confortável com a minha identidade, o que eu não entendo porque eu conversava com todo mundo ali o tempo todo, nunca insultei nada nem ninguém, mas ela não estava disposta a seguir aquelas diretrizes. Depois daquele dia eu fui demitida, disse Trice. A postagem de Trice se tornou, ou Trice, virou viral. Muitos comentaristas compartilharam a experiência semelhante no Starbuck ao expressar o apoio a jovem. Pediram-me que saísse da Starbuck por ficar sentado em seguência fazendo meu estudo bíblico. Nunca voltei a escrever um comentarista. Então, pessoal, está aí a menina demonstrando que foi demitida porque não quis abrir mão dos seus valores cristãos. Né? Corajosa, vamos ficar atentos a isso daí. Eu deixei de ser contratado uma vez numa empresa há muitos anos atrás. Eu fui para uma empresa de publicidade. Vocês sabem que eu sou formado em marketing. E eu fui para uma empresa de publicidade para trabalhar no setor. E fui para a entrevista. O pessoal gostou demais de mim na entrevista. E aí eles me perguntaram qual era a minha fé. E eu disse eu sou evangélico. Ah, mas você é que tipo de evangélico? Eu sou evangélico, praticante, pentecostal, vou para a igreja e tal. E aí eles olharam para mim e disseram olha, se você é evangélico e você é evangélico assim, firme e tal, você não pode trabalhar conosco. E eles me botaram na minha cara. Se você é crente evangélico, você não pode trabalhar na nossa empresa. Nós não queremos evangélico aqui. E aí não me contrataram. Eu poderia ter entrado na justiça, poderia ter feito, não entrei na época, tá? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Existe muita, né? Muitas situações aí que a gente enfrenta. Pega a nossa fé, pega a nossa crença, pelo que a gente acredita. Mas é melhor, como disse Pedro, né? Para o Sinédrio, é melhor obedecer a Deus do que os homens, tá? Obrigado aí o carinho da audiência de todos vocês. Eu deixo todas essas informações para todos vocês, todos esses fatos, todas essas histórias para criar em você uma mente conservadora, para que você tenha a capacidade de responder a todos que vão te pedir opinião, conversar com você, tá bom? para você ficar a par de tudo que acontece no Brasil. Obrigado, carinho da audiência de todos. Não esqueça de deixar curtida ao sair. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça de apoiar o canal com a vaquinha, tá, pessoal? Reaja, reaja, apoie o canal. Não deixe de apoiar o canal. A sua ajuda é muito importante. Olha, segunda ou terça-feira eu estarei trazendo o relatório de todos os apoiadores do canal nos últimos 15 dias. E eu quero ver o teu nome entre esses apoiadores também. Combinado? Obrigado, carinho da audiência. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar um pelos outros. Vamos orar por Israel. Que você tenha aí um ótimo final de semana. E não esqueça que a Páscoa comemoramos a ressurreição e a vitória do Senhor Jesus e a nossa vitória, tá bom? Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Fui. Fui. Fui.